25 conselhos dos distritos do Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Sandarém e Faro, apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No distrito de Aveiro, os conselhos afetados por este risco são Castelo de Paiva e Aroca, no distrito de Viseu, em risco máximo, estão São Pedro do Sul, Castro de Airo, Vila Nova de Paiva e Senancelha. Já na Guarda, Aguiar da Beira, Trancoso, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Sabugal e Selurico da Beira. No distrito de Coimbra, estão também em risco máximo os municípios de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra. O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, disse ontem que, dada a dimensão dos incêndios registrados durante este mês, não se podia fazer mais no combate às chamas e indicou não estar prevista a requisição de mais meios aéreos. De acordo com o governante, que falava à margem de uma visita ao comando do Regimento de Sabadores Bombeiros de Lisboa, o que aconteceu nestas últimas semanas deveu-se ao comportamento dos cidadãos. O que aconteceu nestas últimas semanas acontece, como digo, e sem responsabilizar ninguém, acontece sempre pelos comportamentos dos cidadãos. Isto não acontece por acaso. Agora, quando temos as noites que temos ignições 30%, 33% das ignições são à noite, alguma coisa está aqui de errado, não é? A simultaneidade das ignições e da criação de incêndios também foi tanta e tão concentrada em tantos distritos que não se podia fazer mesmo mais, quer dizer, às vezes podemos pensar que se tivéssemos mais aviões, não. Os aviões também não têm espaço aéreo para poder operar só em cima de um distrito, não dá. Agora, tivemos a resposta possível, que foi, na minha opinião, bastante boa, ou muito boa mesmo, eu diria, foi excelente para conseguirmos, é uma coisa que não podemos esquecer. Nós não temos uma vítima. Não temos nem na população, nem nos operacionais. E os operacionais de todas as vertentes, porque nós tivemos bombeiros, temos a Força Especial de Bombeiros, temos os sapadores, temos os gipses da GNR, temos o CEPNA da GNR, temos as Forças Armadas que cooperaram connosco, temos a Polícia Judiciária, que está no terreno, temos a Guarda Nacional Republicana na área da investigação, que está no terreno, ou seja, mas de toda esta gente, que sempre tem estado a participar nos incêndios, não temos vítima rigorosamente nenhuma. Este é um motivo de orgulho para qualquer força que tem e para um país. Porque os incêndios continuam a existir. Tivemos, foi, de facto, ali cerca de 10 dias, que a simultaneidade dos incêndios, não havia dispositivo que resistisse. Eu recordo sempre que nós tivemos 455 incêndios num dia, e chegámos à noite com 10 incêndios. O que quer dizer que o dispositivo respondeu, respondeu e com muita eficácia, mas o verão ainda não acabou. Vamos ter todos muita calma, vamos continuar a trabalhar, nós, cidadãos, vamos continuar a portar-nos bem, e nós, Proteção Civil, estamos cá para responder e dar segurança aos cidadãos de que podem contar com o dispositivo, e que o dispositivo tem garantido, e tem mesmo garantido, a eficácia no combate aos incêndios, que é, neste momento, o que temos de trabalhar, é no combate aos incêndios. Jorge Gomes, o Secretário de Estado da Administração Interna, afirmando ontem que não se podia fazer mais no combate às chamas, neste mês de agosto. Responsáveis pela Cáritas Nacional e pela Cáritas Diocesana de Viseu, reuniram na passada sexta-feira com o Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, a fim de conhecerem o impacto do incêndio nas aldeias e das necessidades mais urgentes das populações. Em declarações a lafões, Vitor Figueiredo dá conta das principais conclusões desta reunião. Neste momento, lavradas, lavradas, lavradas das chamas, e no momento em que realmente já estamos a fazer inventariação de todos os, tudo aquilo que foi realmente queimado, e todos os custos que tiveram para a população, nós chegámos à conclusão que, efetivamente, há uma situação urgente que temos que ajudar, que é a questão dos pastos para os animais. no que diz respeito a isso, a Cáritas está a tentar ajudar, fazendo um apelo internacional, num sentido de ver até que ponto é que realmente consegue, no nosso país, ou até mesmo a nível internacional, consegue fazer chegar a São Pedro do Sul diversos tipos de pastos e de pastagens. Sabemos que cada vaca poderá consumir cerca de 100 fardos por ano, partindo do pressuposto que durante meio ano não teremos pastos nas nossas serras, teriam necessárias cerca de 50 fardos de feno por cada animal. Considerando que temos largas centenas de animais nas freguesias atingidas, facilmente poderemos constatar que serão precisos largos milhares de fardos. Acontece neste momento, fizemos um apelo também junto dos parcos do nosso Conselho, no sentido de apelar à população do Conselho de São Pedro do Sul, também ver onde é que podem ajudar, e posso lhe dizer que inclusive é que há pessoas de fora que realmente estão a indicar, já estão a dar-nos dados, sobre a quantidade de realmente fardos, que também podem vir a ajudar. A forma que essa é a preocupação principal, é fazer com que realmente os nossos animais que estão na serra não passem fome, porque também temos consciência que a partir do momento em que os nossos agricultores comecem a vender os seus animais, é mais uma forma deles não estarem agarrados à terra, e facilmente se compreende que sem os animais as pessoas tenderão a sair do Conselho de São Pedro do Sul. E é isso que nesta primeira fase estamos a trabalhar e estamos a tentar evitar. A Caritas ficou sensibilizada por este fator, inclusive fez uma visita a uma zona afetada, inclusive esteve a visitar um palheiro que tinha ardido, e também nesse sentido a Caritas está a tentar também encetar todos os esforços, no sentido de ajudar alguns desses agricultores a recuperarem esses mesmos palheiros. É esse trabalho que foi feito, já uma primeira abordagem deste tema, foi uma primeira abordagem também verificando em logo realmente esses mesmos problemas, e pronto, e agora vamos ficar a aguardar a ver se realmente a Caritas consegue algum tipo de ajuda nesse sentido, estamos a trabalhar nesse sentido. Sr. Presidente, em relação àquelas pessoas que tiveram problemas nas habitações, num caso ou outro na habitação própria e na grande maioria habitações já secundárias, há algum tipo de apoio que possa ser garantido a essas pessoas, ou para já ainda é prematuro pensar-se nisso? Sr. Presidente, olha, acima de tudo temos de ter atenção ao seguinte, no início falou-se que tinham sido queimadas as casas de habitação, e o que eu lhe quero dizer é que foram efetivamente, arderam mais de duas dezenas de palheiros, já temos a indicação de todos esses, e estamos a falar de muito poucas habitações, e todas aquelas habitações, e são, como digo, muito poucas, estamos a falar em cerca de 5 ou 6, em todo o Conselho, são realmente habitações secundárias, onde não habitavam neste momento ninguém. Bem, seja como for, não temos necessidade para já, realmente, de ajuda a nível de mobiliários, a Cáritas está a trabalhar nesse sentido, a nível de apoio estatais, dizem-nos que realmente, a partir do dia 15 de setembro, poderão abrir avisos de candidatura, vamos ficar a aguardar realmente que hagam esses avisos de abertura de possíveis candidaturas, e já temos neste momento, já contactámos os senhores presentes junta, no sentido de nos fazerem chegar tudo aquilo que necessitavam para realmente para os seus fregueses, e pronto, com esse levantamento feito, agora estamos em condições que malabram os avisos de abertura, neste momento posso lhe dizer que a nível do Ministério da Agricultura, também já hoje recebemos uma carta, no sentido de fazer o levantamento dos prejuízos agrícolas, e pronto, isso será tudo encaminhado, através da junta de freguesia, que, por sua vez, irão contactar os proprietários agrícolas, no sentido de fazer as suas candidaturas. Vítor Figueiredo, Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, a propósito da reunião que manteve na passada da semana com responsáveis pela Caritas, que vieram se interar no terreno de quais os impactos do fogo deste mês de agosto. A empresa Odisseias decidiu associar-se à Caritas com uma campanha especial para ajudar as pessoas afetadas pelos incêndios, chamando os seus clientes a fazer doações, e no final a empresa duplica o valor doado. Depois da atenção dada à Madeira, com a disponibilização de uma conta para receber donativos que se destinam a apoiar as populações mais afetadas pelos incêndios, a Caritas decidiu alargar a campanha a todo o país, nomeadamente ao norte, onde se restaram fogos de grandes dimensões, como aquele que começou no distrito de Aveiro, em Aroca, e alargou-se mais tarde a São Pedro do Sul, no distrito de Viseu, prolongando-se por cerca de oito dias. E o Governo acionou a abertura de uma conta de emergência para apoiar os criadores de gado, cujas pastagens foram destruídas pelos incêndios, com um valor total de 500 mil euros. A abertura da conta de emergência foi acionada pelo despacho de ontem, assinado pelos Ministros das Finanças, Mário Centeno, e da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa. O documento a que a Agência Lusa teve acesso destina-se a apoiar a compra de rações de animais pelos proprietários das explorações pecuárias de zonas montanhosas de freguesias dos distritos de Aveiro, Braga, Guarda, Porto, Viena do Castelo e Viseu, fustigadas pelos incêndios florestais, na primeira quinzena de agosto, que destruíram pastos usados na alimentação de, nomeadamente, vacas, ovelhas, cabras e cavalos. Nas freguesias abrangidas pelo Teor do Despacho, a área ardida corresponde a 30% ou mais da área total. Águeda, Aroca, Castelo de Paiva, Mielhada, Valdecâmbra, no distrito de Aveiro, Barcelos, Faf, Póvo Adelinhoso, Vieira do Minho, no distrito de Braga, Fornos de Algodres, Iga Oveia, no distrito da Guarda, Marco de Canaveses, no Porto, Arcos de Valdevez, Caminha, Paredes de Cora, Ponte de Lima, Valença e Viena do Castelo, em Viena do Castelo, e Lamego, Rezende e São Pedro do Sul, do distrito de Viseu, são os conselhos englobados neste diploma. A ajuda financeira será atribuída com base numa avaliação rigorosa e documentada dos danos e na verificação da incapacidade dos criadores de gado conseguirem resolver parcial ou totalmente o seu problema pelos próprios meios, nomeadamente através do acionamento de contratos de seguro. Caso o valor do apoio afeta as candidaturas aprovadas ultrapasse o montante de 500 mil euros, o pagamento a cada um dos beneficiários é reduzido em porcentagem igual a que o montante global ultrapassa. A ajuda financeira a conceder aos beneficiários será paga pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, titular da conta de emergência e que está sob tutela do Ministério da Administração Interna que tomou a iniciativa de acionar esta conta de emergência. E a Câmara Municipal de Castro Daire levou a cabo a realização da Mostra Castro Daire 2016, evento que teve lugar no Jardim Municipal daquela vila. A edição deste ano da Mostra Castro Daire contou com a participação de cerca de 30 expositores, dando a conhecer algumas das potencialidades que o Conselho tem para oferecer e que o tornam num destino cada vez mais apetecível para os visitantes. João Romão. Realizou-se de 12 a 15 de Agosto a Mostra de Castro Daire 2016, um evento que já vem sendo habitual na vila. Estivemos à conversa com o Vice-Presidente do Município, Eurico Moita, que nos falou um pouco acerca do cartaz do evento que englobou o Dia Internacional da Juventude, onde marcaram presença cerca de 400 pessoas, bem como um domingo cultural que teve dois desfiles e onde as pessoas que ali se deslocaram puderam contemplar o artesanato e a gastronomia local nos vários expositores presentes no evento. Portanto, a Mostra Castro Daire decorreu nos dias 12, 13, 14 e 15 de Agosto, integrado na Mostra Castro Daire comemorou-se também o Dia Internacional da Juventude, comemorações dessas que realizaram o dia 12 de Agosto com uma Color Run, atividade onde participaram cerca de 400 jovens. Durante esta noite estiveram presentes vários DJs, dos quais está com o Master de Soul e também um DJ de Castro Daire que é o Pipico. No sábado houve um desfile dos vestidos de Chita e bem como depois por fim numa noite de fados. No domingo o cartaz foi essencialmente cultural, houve uma tarde cultural com um desfile etnográfico onde estiveram presentes o Reixo Folclórico da Granja, o Reixo Folclórico das Danças das Artes de Bem Falar do Monte Muro do Mesio, os Reixo Folclórico da Associação Desportiva Cultural e Recreativa Realvense, o Reixo Folclórico também em Flores da Aldeia, o Reixo Folclórico da Águia de Monte Muro de Picão, os Sons da Beira Alta e a Tuna dos 60. Houve também um desfile de moda reciclada, atividade essa que foi desenvolvida pelo Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Mesecórdia de Castro Daire. Nesse mesmo domingo também houve um concerto de bandas filarmónicas onde estiveram presentes a banda filarmónica de Mões, bem como o clube recreativo e musical Realizense. Estiveram presentes portanto diversos expositores cujo objetivo era e foi a divulgação da nossa gastronomia, do nosso artesanato e dos nossos produtos regionais. Devo referir também que no desfile etnográfico que referi há pouco verificaram-se momentos de encanto numa manifestação de cultura local e onde sentiu a riqueza das tradições que marcam o Conselho de Castro Daire e a sua gente. Para Eurico Moita esta mostra de 2016 cumpriu com as expectativas esperadas pelo município sendo que ao contrário de outras edições esta foi realizada no Jardim Municipal com o intuito de dinamizar o centro da vila e projetar o comércio local. Sim, a nível de expectativas elas foram cumpridas de acordo com o cartaz este cartaz era essencialmente um cartaz cultural também para não afetar de certa forma as festas que estariam a decorrer aqui nestas aldeias do Conselho de Castro Daire. Fizemos um outro tipo de cartaz conforme disse há pouco com uma tarde cultural com uma noite de desfile de vestido de cheta e uma noite dedicada essencialmente à juventude. Portanto, foi um cartaz ligeiramente diferente do que tem sido habitual em anos anteriores. Devo referir também que a Mostra Castro Daire que neste momento já começava nos anos anteriores decorria no Parque Urbano de Castro Daire nós este ano deslocalizamos-la para o Jardim Municipal com o objetivo que ela tivesse algum impacto inclusivamente a algum movimento ao centro da vila e ao comércio local também. Erick Boita o Vice-Presidente da Autarquia de Castro Daire a propósito da Mostra Castro Daire 2016 que este ano decorreu no Jardim Municipal. O Aeródromo Municipal de Viseu já operou este ano 4.302 voos confirmando que a requalificação desta infraestrutura e a sua certificação foram uma boa aposta. Disse ontem a Agência Lusa o Presidente da Autarquia viziense Almeida e Ricos considerando que nos primeiros sete meses deste ano o Aeródromo Municipal registrou um crescimento de 280% nos voos operados face a 2015 e pela primeira vez foram feitas ligações internacionais e de carga. Para Almeida e Ricos estes dados confirmam que o município estava certo na opção estratégica que tomou ao requalificar o aeródromo e ao apostar na sua certificação. Lafões FM Por si damos todas as notícias Lafões FM Mesmo as más Doa a quem doer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL